Opa, olá, muito boa tarde pra você. Mais uma semana começando. Hoje, segunda-feira, 11 de agosto. E nós chegamos com mais um programa, Os Donos da Bola, ao vivasso pra você aqui na TV Band Vale. Meu parceiro Antônio Carmo, boa tarde. Tirando a derrota do Palmeiras, tá tudo certo, né? Não? Boa tarde? Não? Boa tarde, Andressa, amigos da TV Band. Você já vem provocando, sabe que o Flamengo ganhou hoje. Calma, tem muito campeonato ainda pela frente. Estamos aqui, Andressa, pra mais uma semana de trabalho, pra falar das coisas do nosso esporte. E tem muita coisa boa acontecendo. Enquanto as atividades, vitórias e derrotas, a gente vai comentar. Tá certo, né? Afinal de contas, aqui na nossa região também tem time que tá ruim demais. Aí, a partir de agora, você pode participar conosco aqui pelo nosso facebook.com.br Os Donos da Bola Vale, acessa aí. Você pode mandar a sua pergunta pro Antônio Carmo responder. Ou pode mandar o seu palpite, o seu pitaco pra nós aqui também, sobre o time do seu coração, sobre os times aqui da nossa região. Gente, é o seguinte, a gente começa o programa falando de futebol. Hora de conferir os resultados do fim de semana. No estádio Dario Rodrigues Leite, o Guaratinguetá recebeu neste sábado o Mojimirim, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, Velica, de falta, contou com a sorte e abriu o placar para os donos da casa. 1 a 0, Tricolor do Vale. Já aos 21 minutos, o goleiro Sidão recebeu a bola dentro da área. E ao tentar sair jogando, falhou feio. Gol do Mojimirim. Veja o lance novamente. Na etapa complementar, Valdir cruzou na área e com categoria, Dan Leite decretou a vitória para os visitantes. Final, Guaratinguetá 1, Mojimirim 2. Pela Copa Paulista, o São José amargou a quinta derrota na competição, após perder para o São Bernardo no sábado por 2 a 1 no estádio 1º de maio. Já ontem, o Taubaté, que ainda não venceu, empatou em 1 a 1 com o Grêmio Osasco fora de casa. Na segunda divisão do Campeonato Paulista, o Mantiqueira goleou o Guarujá por 6 a 1 neste domingo, em jogo válido pela quarta rodada da segunda fase. Com o resultado, o time se classificou em primeiro do grupo. E pelo Campeonato Paulista de Futebol Feminino, o São José garantiu neste fim de semana vaga na semifinal do estadual, após vencer o América de São Manuel por 2 a 1. Já as meninas do Taubaté foram eliminadas após serem derrotadas para a Ferroviária por 1 a 0. Está certo, eu vou aqui com o meu amigo Antônio Ká. Vamos começar falando do Guaratinguetá, Ká, que a gente viu. O que é aquilo? O que foi aquele recuo de bola para o goleiro? Andressa, ali é o seguinte. Botou o goleiro na forca, não foi isso? É o esquema de jogo do Fernando Diniz que não admite chutão. Quer dizer, mesmo quando apertado o goleiro, o zagueiro, eles não podem dar chutão. É o esquema de jogo que se dá chutão, o Fernando Diniz tira o cara. A gente já viu isso com o Fernando Diniz comandando o Votorati, o Sorocaba, o Aldaques. E agora o Guará que está com o time do Aldaques, na verdade, que jogou o Campeonato Paulista. Mas naquele momento... Pelo visto, o Fernando Diniz não aprendeu ainda que não dá certo, né? É muito difícil. Teve um jogo do Guará, é, não aprendeu. O jogo do Guará contra o Aldaques no Campeonato Paulista desse ano, do ano passado, que o goleiro Juninho... Aconteceu a mesma coisa em Guará, só que contra o Aldaques, a favor do Guará. Foi sair jogando, driblando na área e o Renato Peixe fez o gol. E ali, por mais que você tenha o objetivo de tocar bola, de fazer um negócio diferente, não dá, tá apertado, não tem como. O zagueiro ali, tem que dar um... Refugou, ataca a bola para escanteio e acabou, matava o lance. Você vai jogar para o goleiro que vai querer driblar dois atacantes. Isso é, com todo respeito, beira o ridículo também. É um negócio inconsequente. Aí, pagou caro perder um jogo que não podia perder. Tá certo. Já na Copa Paulista, o São José amargou mais uma derrota e o Taubaté conseguiu um empate fora de casa. Tá com o segundo empate, dois pontinhos, mas a situação dos dois fica complicada ainda, né? Nada boa, a situação tá ruim. O Taubaté não pode comemorar o ponto contra o Osasco, que tá jogando o campeonato com o time sub-20, né? Não dá pra você comemorar, a coisa tá ruim, a não ser que haja uma melhora muito grande agora. Em se tratando de São José, então, mais uma derrota. E as derrotas serão normais na vida dos times aí, dentro dessa Copa Paulista, pela ruindade que a gente tem visto dos elencos. Bem, mesmo no Campeonato Paulista Feminino, são as meninas do São José, que já passaram de fase, né? Já tinham vencido aí por 6x0 a América de São Manuel. E as meninas do Taubaté, que merecem os nossos parabéns. Sem dúvida. Por terem conseguido segurar muito bem a Ferroviária, né? São José poupou jogadoras e era esperado ganhar o jogo 2x1. E as meninas do Taubaté fizeram bonito, mesmo com dificuldades, viagem cansativa, longa, conseguiram perder só de 1x0 pra Ferroviária, que é a atual campeã da Copa do Brasil e favoritíssima, junto com o São José, pra ganhar esse título aí. É, a Prefeitura Municipal de Taubaté deve dar um pouquinho com mais carinho aí pras meninas do futebol feminino, né, cara? Deixa eu dar um apoio, porque o Arismar se mata lá, o técnico, pra tentar buscar as coisas. E se não houver o apoio do poder público pra essa espécie de modalidade, Andressa, fica muito complicado. Rapidinho, Antônio Carmo, Mantiqueira, 6 gols, hein? É a sensação do vale. No futebol masculino aqui, né? É o time do Mantiqueira, tá praticamente classificado pra segunda fase, só se perder os dois jogos que fará, que não são fáceis, a gente sabe disso, mas joga em casa na próxima rodada, e aí tem que matar logo pra garantir a vaga na próxima rodada em casa. Tá muito bem, o time se reforçou e a busca pelo acesso é real. Tudo bem, daqui a pouquinho tem vôlei, basquete e muito mais aqui nos Donos da Bola pra você. Segura aí!